Qual é a sua avaliação a respeito do momento aqui no programa Cima Vigo na 105 FM? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu achei muito maravilhoso porque isso está abrindo oportunidade para a gente apresentar o nosso trabalho e o que a gente faz. Você gostou, né? Então, né? Sim, eu gostei muito. E qual é a mensagem que você deixa aí para todo mundo aí da sua geração, para jovem com vocês? Bom, o que eu tenho para dizer é que sigam seus sonhos, mesmo que alguém volte obstáculos, mas pode seguir em frente. E o que importa é o que você quer, não o que os outros querem que você faça. Ou seja, o importante é o que você pensa, não o que os outros pensam, né? O pensamento dos outros, né? Então, muito obrigado e parabéns, tá certo? Paloma! Paloma, qual é a avaliação sua? Paloma, agradecer aí e lhe parabenizar desde já, já por a sua desenvoltura, digamos assim, que você, assim, a gente fala, brincando, a vida com certeza mais. Parabenizar você porque a gente percebe que você pessoalmente, né, está crescendo. Parabéns e qual é a sua avaliação? Assim, hoje foi muito bom, né? Começando com vergonha, aí depois o fumo evoluiu, né? Foi massa. Por esse calor, né? Foi bom. Mas o calor é bom porque aí aquece, né? Cria coragem, né? Está muito quente, não precisa aquecer mais não. É, eu peço desculpa aí por o calor, né? Mas, infelizmente, você não deu muita sorte, eu não sei o que aconteceu, mas, o importante é que deu certo, né? É, deu certo. Gostou? Gostei. Vai sair feliz? Claro. Vai levar uma experiência para o resto da vida? Com certeza. Então, muito obrigado, tá certo? E sucesso para você, tá bom? Obrigada. Matheus, e você, Matheus, o que você me diz? Qual é a sua avaliação do dia de hoje, do momento de hoje? Encoste a porta aí, Will, vê se eu esfrio aí o papaloma, que está muito quente, hein? Vê se eu consigo esfriar aqui, que acho que agora ele volta. Matheus, qual é a sua avaliação aí da participação hoje? Pronto, como as meninas falaram, é, é uma oportunidade muito grande, é, que a gente está totalmente agradecido, a Simão, a nosso tio João, por ter nos indicado também, se vem sempre nos apoiando, aí está dando toda a força, e assim, maravilhoso demais, muito satisfatório a gente estar aqui, esperamos voltar mais vezes, se Deus quiser, e é isso aí, cada vez mais evoluindo. Então vamos de saideira aí, você tem aí, é, mais dois minutos para fazer a saideira, né, agradecer aqui também, é, o, 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 o Jorge, né, o Jorge Cardoso, Jorge, uma avaliação sua aí, Jorge, também, passa aí para ele, Matheus, boa tarde, muito obrigado, Jorge. Boa tarde, queria agradecer, primeiramente a Deus, segundo a vocês, Simão e amigos, agradecer pela oportunidade de swing do Piseiro, é um prazer imenso estar aqui, e que lembrando a galera que, para você que está começando agora, nunca desista do seu sonho, vai ser muita coisa difícil, vai ser muita barreira, vai ter muita gente querendo tirar você do palco, queria, queria, queria acabar seu show para derrubar vocês, mas, acredito que, você vai conseguir, se Deus quiser, só basta ter fé e acreditar que tudo dá certo. Maravilha, muito obrigado, viu, meu filho. Então, Matheus, vamos de saideira aí, é, para, vem aí com certeza, é.